Boa noite, bem-vindos a mais um Copa e Pratique. Hoje, um curso bem legal, bem bacana, sobre algo que eu quase não gosto, que é cafés. Tô aqui com a Adri, que tem aí bastante bagagem pra falar com vocês sobre cafés. Vou deixar que você se apresente então um pouco, fala aí um pouquinho da tua experiência e do que a gente vai fazer hoje aqui. Quase não gosto, né? De café, quase nada. É verdade. Já conheço o Júnior há um bom tempo e ele é bem cafezeiro. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Adriane. Eu atuo no segmento de café há seis anos e a minha experiência hoje está no meu dia a dia. E tô aqui pra contribuir então, junto com a Copa e Pratique, junto com o Júnior e junto com os cafés a Três Corações, trazendo aí algumas dicas e alguns métodos de preparo, todos eles disponíveis na Cooper. É, isso é legal relembrar sempre que possível, que todos os ingredientes, tudo que a gente tá usando aqui hoje, tem na Cooper. Pra quem tem um aplicativo, se não tiver, eu sugiro já que faça um download do aplicativo da Cooper. Lá tem um bannerzinho especial sobre os cafés da Três Corações. Naquele banner, entrando nele, vocês vão ver que alguns dos cafés até estão em promoções pra quem comprar por ali. Tá? Adri, a bola é tua aí. Vamos lá. O nosso primeiro método, como eu comentei, é a prensa francesa e o café 100% orgânico, da Três Corações também, né? Em grão. Eu já pré-moí uns minutinhos antes de começar a live. Então, a moagem para esse método, pra prensa francesa, tem que ser uma moagem grossa, assemelha a farinha de trigo pra quibe, tá? Ele é um grossinho. Então, vamos começar. Eu já aqueci também a água, inclusive usei a chaleira elétrica que tem na Cooper. Vamos ver. Adri, uma pergunta. Pra gente moar, aqui o café ele vem em grão, né? Isso, isso. Pra gente moar, o que eu posso usar em casa pra fazer essa moagem? Legal. Nós também temos na Cooper o moedor da Cadence próprio pra café. Ele tem capacidade de 50 gramas e o tempo pra moagem depende do método que você vai utilizar, tá? Bem acessível, vale a pena adquirir, que pra você ter essa experiência, você precisa realmente comprar o café em grão e ter esse equipamento também, tá? Outro tipo de equipamento, tipo um liquidificador, alguma coisa assim, não funciona direito, né? Não, não dá o resultado que... Mixer, nada disso, o ideal mesmo seria um moedor próprio. É um moedor próprio pra café. Legal. Hoje já existe alguma linha também de manual, mas o elétrico ele já te dá um resultado e a durabilidade também. Perfeito. Então, vamos lá. Pra começar, a prensa francesa, também disponível na Cooper, ela tem capacidade de 350 ml. Como é um recipiente de vidro, nós vamos tirar o êmbolo e escaldar com um pouquinho de água quente. Descartar. Então, pra esse método, pra esse recipiente, eu moí, né, uma moagem grossa, aproximadamente 20 gramas de café. Vamos colocar aqui no recipiente. Coloca todo o café que a gente vai usar. Tem 20 gramas aí. Isso. E agora, vamos colocar a água. Até completar a capacidade máxima da prensa, ou do recipiente. Ela tem uma medida aí, né, no vidro pra gente ir. Isso, isso. Aqui nessa demarcação, né. Ah, legal. Porque agora a gente vai com o êmbolo empurrar, então, o café. Aqui a gente vai deixar alguns minutinhos, eu vou tampar só pra não esfriar. E como vocês viram, tem a peneirinha que ele vai pressionar o café. E qual que é a vantagem desse método, né? Ele, diferente do café filtrado, que utiliza, né, então, o papel ou o tecido, ele dá um resultado 100% dos aromas e sabores. Por quê? Ele não tira os óleos do café. Querendo ou não, o filtro retém os óleos. Então, a gente vai ter um resultado de muito sabor e aroma. Realmente, identificando as características desse café. Desse café. É, e essa história de óleos parece papo de cozinheiro, parece papo de profissional do segmento gastronômico, mas nas aulas que eu dava, principalmente presenciais, eu sempre falo muito, inclusive da pimenta, que a gente, o ideal é moer na hora, porque ela solta esse tipo de óleo, esse tipo de extrato, que saboriza muito mais os nossos pratos. Com o café é a mesma coisa, tá, gente? Então, é legal você ter uma prensa bacana pra poder extrair a essência, o sabor natural mesmo daquele grão, né? Exatamente. 100% as características boas do café. Então, vamos pro segundo método, que é a cafeteira italiana. Eu escolhi, então, o café em grão também, cerrado mineiro. As características desse café, né, ele é uma bebida mole, com sabor de frutas amarelas e chocolate, ele é mais encorpado. Aqui, ele tá numa região que foi a primeira área de plantio denominada no Brasil. A altitude plantada, né, a altitude de plantação lá das lavouras, né, é de 800 a 1.200 metros de altitude. É um café muito bom também. Bom, como eu comentei, eu já fiz a moagem com antecedência. Então, abrindo a cafeteira, ela tem capacidade de 300 ml. Vai servir seis xicrinhas de café. Então, vamos colocar primeiro a água. Vou pegar aqui da chaleira elétrica, vou deixar. A água já tá quente, gente, pra acelerar o processo, tá? Eu até vou deixar aqui do ladinho, já perto do fogão, porque ele vai aquecer rapidinho. É, cuidado com a chaleira italiana, porque ela aquece aqui embaixo. Então, segurar com a mão, às vezes pode dar uma queimada, tá, gente? A capacidade de água, então, é até a válvula, tá? É o limite. Agora a gente coloca o porta-filtro, o café, que então eu moei também 20 gramas, tá? Aproximadamente 300 ml, 20 gramas de café, na moagem fina pra grossa, semelhante ao açúcar mascavo. Coloquei aqui, não vou compactar. Vamos deixar aqui, Júnior. Fechamos. A nossa cafeteira. Poninho. Isso, tá um pouquinho quente aqui. A gente fez essa forma, tá? Mas a água pode ser na temperatura pra aquecimento, né? Não precisa colocar. E aqui a gente deixa um pouquinho aberto. Eu vou só despejar um pouquinho de água, pra hora que o café cair, não vai amargar. E no fogo médio, tá? Nunca no fogo alto, também pra não dar a pressão, né? O vapor tão rápido da água. Tá pronto. Vamos lá. Cafézinho. Café da cafeteira italiana. Vocês podem... É, já dá pra ver uma diferença na coloração, né? Isso, isso. Mas essa cor, ele é realmente mais forte ou é só por causa do tamanho da xícara, que ela tá mais compactada? Tem menos incidez de luz, alguma coisa? Não. Não, é o café mesmo. É o café. Tanto que a gente trouxe, né, as xícaras americanas pra mostrar realmente a diferença. Como a gente fez uma moagem mais fina, ele acabou, né, extraindo propriedades com mais intensidade do café. Quanto mais fino, mais escuro fica o café. Mais escuro vai ficar. Então, por isso que aquele café, o cafezinho do dia a dia, aquele que ele passa no filtro de pano, é tão escuro. Exatamente. Esse daqui já é o café que eu mais gosto. Um pouquinho mais... Quer dizer, um pouquinho não. Comparado com o outro, ele é bem mais forte, né? Bem mais intenso. Isso. Eu já gosto mais desse tipo de café aqui. Agora, nós vamos preparar uma bebida elaborada. É uma bebida, é um suco de laranja refrescante com café. Júnior, eu vou pedir pra você pegar o café em cubinhos. Então, a gente vai bater, vamos usar, desculpa, um liquidificador. Deixa eu colocar aqui desse ladinho. Eu preparei o café também na prensa francesa, tá? E o café que eu utilizei pra harmonizar com o café... com o suco de laranja, desculpa, foi o café Mogiana Paulista, em grãos. Então, eu fiz todo o processo também na prensa francesa. Ele tem sabor de frutas cítricas e mel. A região da Mogiana Paulista fica no estado de São Paulo e há pelo menos 200 anos já tem produção de café. A altitude da área de plantio desse café é de 900 a 1.050 metros de altura. Bom, o nosso suco refrescante com café, então, vai 500 ml de suco de laranja, 3 colheres de creme de leite, 3 colheres de açúcar mascavo ou outro de sua preferência e também algumas pedras de café, como eu comentei anteriormente. Eu preparei no processo de prensa francesa, congelei, mas você também pode fazer no colado em casa, não tem problema, tá? Sendo um cafezinho da Três Corações, tá tudo certo. Bom, como eu comentei, então, eu harmonizei o suco de laranja com o aroma e sabor de mais cítrico e um pouquinho de mel, tá? Vamos preparar. Eu vou colocar, então, seis pedrinhas de café congelado. Então, foi as pedrinhas, vamos colocar o creme de leite. Essas pedrinhas aí dão até a ideia de fazer drink, né? Botar uma pedra, uma, duas pedrinhas desse café congelado. Aquece o conhaque, que a gente estava falando antes, aquece o uísque no micro-ondas e põe a bebida alcoólica quente em cima dessa pedra de gelo aí. Vai dar um drink diferente, refrescante também e bem interessante pra gente estar tomando, provando. Vamos fazer, Júnior, vamos experimentar. Ah, mas sem dúvida. Então, colocamos todos os ingredientes no liquidificador e vamos bater até homogenizar. Prontinho. Vamos abrir. Então, eu vou colocar umas pedrinhas aqui também. Lembrando que essas lindas taças pra drink também tem nas lojas da Cooper. Você pode comprar, inclusive, pelo aplicativo. Vai decorar ainda com uma laranja? Isso. Então, pra dar um toque, eu vou colocar uma rodela de laranja. A laranja Bahia também é super saborosa, gente. Tá em promoção na Cooper, tá? Vamos degustar, Júnior? Vamos ver qual é o resultado agora. Vamos ver. Gente, fantástico. Muito, muito bom. Esse a gente pode tomar. Então, tá. Bom, realmente, né, as últimas dicas, então, pra fechar, né? Muitas pessoas degustam vinho, né? E façam isso com café também. Despertem o interesse em conhecer vários métodos. Com certeza, vocês vão ter sabores inesperados. E com o tempo, vocês vão apreciando e tendo, né, a oportunidade de desenvolver o paladar, desenvolver o sensorial também. E aí vocês vão conhecendo muito mais de café. E com certeza, hoje, né, a gente trouxe tudo que tem na Cooper. Tudo que a Três Corações também está... Algumas opções da gama infinita de produtos que a Três Corações está oferecendo, que tem, oferecer e hoje tem na Cooper. E com certeza vai sempre ter uma novidade, né? Então, eu agradeço pela noite cheia de sabor e aroma. Pela oportunidade, pelas dicas do Júnior também. E quem sabe a gente faz uma live aí em breve, né? Até aproveitando as dicas que o pessoal contribuiu aí. Perfeito. Obrigado, gente. Agradeço a presença de todos vocês e a gente aguarda vocês na próxima live. Até a próxima, então. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.